Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como está fazendo a instalação desse módulo da Uricane, tá pessoal? Um módulo aí que foi bem comercializado, agora o pessoal começou a usar uns módulos diferentes, mas antigamente a gente usava muito Uricane, Boost, esses módulos assim, pirâmide e tudo mais, tá? Então acompanha o vídeo até o final que é bem legal e já deixa nos comentários se você tem algo da Uricane, já teve e tudo mais, eu quero estar sabendo, tá bom pessoal? Se inscreva no canal, deixa o like para estar me ajudando, então bora, bora ver esse vídeo? Então pessoal, vou estar mostrando para vocês aqui hoje, esse módulo aqui da Uricane, tá? Essa marca eu conheço mais pelos alto-falantes, esses alto-falantes de porta, sabe? Já trabalhei e trabalho muito com eles. Esse módulo aqui é o modelo HH-4-250, tá? Esse modelo aqui é bacana, já montei muitos deles, muitos carros durante esses anos aí. Vou estar mostrando para vocês como está ligando e dando algumas dicas em questão de regulagem. Então vamos lá para o que interessa, o que vocês querem saber. Do lado de cá, o que a gente vai ter? No meio que tem os fusíveis, né? Sempre confere antes de ligar se o fusível está queimado e tudo. Porque se você pegar esse módulo usado e os fusíveis já estiver queimado, pode ser que o ex-dono ou quem envolveu aí tentou ligar ele errado e quem botou os fusíveis. Então você já não perde nem tempo, tá? Então você pode estar conferindo isso antes. Do lado de cá vai ser as quatro saídas e do lado direito aqui, a entrada de energia. Aqui a gente vai estar ligando aqui, ó, 12 volts, remote e GND, que é o negativo, tá? Então vamos começar por energia. Vamos começar aqui pela esquerda mesmo, que é o 12 volts. 12 volts é o que, Alan? 12 volts, você vai estar puxando um fio direto da sua bateria do seu carro ou da sua bateria auxiliar que tem no seu som ou da sua fonte automotiva. Vai estar puxando lá do mais, tá? Do positivo. Aí você vai estar puxando um fio lá, recomendo seis milímetros para cima, que é um fio bacana. Um fio bom, de qualidade boa. Você coloca um porta fusível ou você também coloca um disjuntor, que é uma proteção, tá? Que se um dia dar um curto, não vai estar queimando. Você vai estar passando pelo seu carro esse fio, bonitinho, até chegar no seu módulo, tá? Independente se for caixa residencial também, que dá na mesma. Aí você vai estar chegando com esse fio e vai estar ligando aqui na primeiro terminal, que é o positivo, né? Se você tiver terminal olhado, você pode colocar aqui no seu módulo, vai ficar bacana o seu serviço. Agora esse outro, dá outra ponta aqui, vamos deixar o do meio para depois. É o GND. GND, a gente vai continuar na bateria. Você vai estar puxando lá do negativo agora, que é o menos da sua bateria, um fio. De também, a partir de seis milímetros, que eu aconselho. E vai estar passando no seu carro. Não coloca a porta fusível no negativo, nem disjuntor não, tá? Ele é direto. Ou você também puxa da bateria auxiliar ou da fonte do negativo. Ou da lataria do carro, se você já for mais experiente na instalação, tá? Do negativo e tudo mais. Breve eu vou estar fazendo um vídeo de mostrar para vocês como fazer porta fusível e negativos. Então você vai estar puxando um fio também. E vai estar passando pelo seu carro, ou só a caixa residencial também por ela. Bonitinho. Aí você vai chegar, vai parafusar. Vai parafusar o fio. Então pronto. Positivo e negativo ligado. Que é o principal que você não pode errar, senão vai queimar seu módulo. Agora a gente tem o que aqui, ó? REN. REN é o que, Alan? REN é REMOTE. REMOTE é um fio positivo que vem do seu rádio. É um fio azul. E muitos rádios é azul com branco também. Esse fio, você vai puxar um fio mais fino. Dois milímetros aí, um milímetro. Vai estar passando do seu carro e vai estar ligando aqui, tá? É simples, tá? Vou estar mostrando para vocês como achar esse fio. Você vai estar arrancando o rádio do seu carro aí. Ou da sua caixa residencial. Atrás do seu rádio aí, vai ter esse chicote, né? Tá vendo aqui, no caso, esse aqui é um painer. Tem um fio aqui, ó. Azul com alícia branca. Esse é o REMOTE, no caso aqui do painer, tá? A maioria dos rádios é um fio azul, só azul, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai estar aumentando esse fio e vai estar puxando ele até chegar no módulo, tá? Vai estar passando ele bonitinho. Cuidado para não estar encostando em nada. Aí vai ser esse fio. É um fio mais fino mesmo. Se tiver só fio grosso, pode passar também. Você vem aqui. Pronto, ligou. A gente ligou aqui, ó. Quer aprender um pouco mais sobre som, acessórios e muito mais e ganhar uma grana bacana? Abrir seu próprio negócio e tudo mais? Vou estar deixando o link na descrição do vídeo, beleza? Confere lá. Positivo, negativo e remote. Então a energia está pronta, tá, pessoal? Se eu já ligar o rádio ali, o módulo já vai estar acendendo. Então a energia já está chegando, que é o principal. Como aqui é a áudio, a saída, eu vou estar testando só daqui a pouco. Então vamos pular para o lado de lá. E agora a gente vai entrar com o RCA. Entrar com o áudio. Do outro lado aqui, o que a gente tem? Tem as regulagens. Tem o LED informativo, né? E temos aqui, low input. É o que aqui, ó. A gente tem a entrada de áudio. A gente entrou com a energia, né? Então a gente tem que entrar com o áudio agora para processar tudo dentro do módulo e sair amplificado. O que a gente faz agora? RCA. De onde que eu puxei esse RCA, Alan? Não, muito simples. Para você que não sabe, né? Muita gente já sabe. Atrás do seu rádio, quando você tirar ele aí, ó. Tem essas entradas aqui, ó. De RCA. Você vai estar comprando um RCA aí numa loja de som e acessórios ou na elétrica. Se você já não tiver na sua casa, conecta o seu RCA a ponta. E lá, do outro lado do RCA, vai sair mais duas pontas iguais. Tá? Vai sair essas duas pontas aqui, ó. Aí, beleza. Aí você me fala aqui. Nossa, tem duas pontas aqui sobrou e tem quatro entradas. Onde que eu ligo essas duas? Vou ligar aqui, 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 aqui. Aonde? Não. Você precisa de ligar quatro. Tem duas. Aí, o que você faz? Vai pegar um cabo Y. Você vai estar comprando. É um cabo que você entra uma via e sai duas. Aí, você vai estar comprando o quê? Dois cabos desses. Por quê? Você precisa de quatro pontas. Aqui, o que você vai estar fazendo? Conectando uma ponta em um. Uma ponta em outro. A gente vai estar com quatro pontas agora. Tem um vídeo no meu canal que fala sobre cabo Y e RCA aí. Se você ficar na dúvida, você pode procurar. Aí, você conecta um. Aqui. E conecta o outro aqui. Pronto. Problema resolvido. Estamos entrando energia do lado de lá e estamos entrando áudio do lado de cá. Então, essa parte mais chata está pronta do seu som. O que a gente vai fazer agora? A gente vai estar ligando o rádio ali. Colocar uma música para tocar. Testar as saídas para ver se está funcionando tudo certinho. E voltar para o lado de cá para eu estar mostrando para vocês esses botões aqui. E comentando sobre eles. A gente está aqui com o rádio ligado já. O alto-falante teste na mão, o fio dele. A gente tem as saídas aqui. O que a gente vai estar fazendo agora? Testando. Muito simples, tá? Já está testando as saídas. Aqui. Toca mais baixo. Porque esse módulo está na ligação de Britney, tá? Metade dele que está para a corneta. Que já está regulado. E metade de cima está para o alto-falante. Até para vocês verem que vai estar tocando mais. Porque esse módulo que estava sendo usado metade de cima só para o grave. Para a caixa trio. E metade de baixo só para a voz, tá? Então dá para vocês verem que já está tocando aqui. Regulagem para a voz. Está vendo? Sem sair grave. E em cima já para grave, ó. Então pronto. Questão de teste está pronto. Do lado de cá que a gente tem. Igual eu mostrei o botão de... Aqui de power e proteção, tá? Se ele estiver... De vermelho, isso já fica de olho. Aqui a gente tem as entradas de áudio. Caso você não fosse usar RCA e você tivesse comprado esse módulo novo, né? Aí teria essas entradas de áudio aqui. Beleza. Aqui o módulo é dividido em duas partes, né? Questão aqui, ó. A gente tem as regulagens aqui para sair grave, voz e médio. Essa regulagem aqui, ó. Zero. O seis e o doze. É questão para você entender mais prática. Alto-falante tremei mais, tá? Então se for corrente, você deixa no zero. Temos aqui o base-bost. E temos aqui o ganho, tá? O ganho é o volume do seu módulo, tá? Questão de mandar mais potência ou menos, tá? O ganho é o principal. Pode ser que o seu tá no zero ali e você pensar que a saída do módulo tá queimada e não tá. Do outro lado é a mesma coisa que aqui e só muda pra lá. Então você vai regular aqui de acordo com o seu som. Eu não sei o que você vai estar tocando aí. Eu não posso te indicar uma regulagem certa. O conselho que eu te dou é só deixa o ganho no máximo aqui e regula pra menos no seu rádio. Deixa uma música tocando e vai regulando aos pouquinhos, entendeu? Aí você vai estar sabendo se vai estar na qualidade boa. Muito simples, fechou? Mas também qualquer dúvida você deixa nos comentários o que você tem de som, o que eu vou estar comentando pra vocês. Vocês viram como é que é bem prático a instalação desse amplificador, né? Se ficou com dúvida pode me falar nos comentários abaixo. Me chama lá no direct do Instagram que tá na descrição do vídeo que é bem fácil da gente estar trocando ideia. Beleza, pessoal? Tamo junto. Até a próxima. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.